SUBARA SHOW SUBARA SHOW SUBARA SHOW SUBARA SHOW SUBARA SHOW SUBARA SHOW Ghosts, de Dragon Ball GT. E, cara, a memória afetiva é um saco, viu? Porque você critica ele, se você olhar rigorosamente, mas tinha coisas que eu gostava. Vamos lá, vamos lá. Tipo o quê? Eu gostava da saga dos dragões. Aham. Apesar de vários problemas. Mas é que tinha muita coisa legal de memória, assim, afetiva, sabe? Uhum. As outras sagas eu não gostava, não. Essa eu gostava. É, foi uma das últimas. Inclusive é uma saga que mudou um roteirista, lá, de Dragon Ball GT, né? Então talvez você goste. É, então. Ah, que maravilha. Fato antes de a gente começar a falar, né, e tentar relembrar algumas coisas, esse episódio ele foi feito pra gente puxar da memória o que a gente lembra de Dragon Ball GT. E a gente reflite em cima se realmente Dragon Ball GT é ruim, é bom, né? A gente tenta ver um parecer depois de anos que a gente assistiu, né? Claro que eu li algumas coisas antes de vir pra cá, imagino que seja também, né? É, vamos ver, né? Vamos lembrar de coisas. Beleza. Só quero dar um pouco de contexto porque, que nem a gente falou, Dragon Ball GT, ele foi inventado pra vir depois de Dragon Ball Z. Exatamente depois Dragon Ball Z tivesse o último episódio exibido, né, no Japão. Então, Dragon Ball GT lançou uma semana depois do último episódio de Dragon Ball Z. Então foi uma sequência direta. E é importante que as pessoas saibam, né, e todo mundo sabe disso, que não é algo não é uma obra original do Toriyama. Porque Dragon Ball GT não veio de um mangá. Ele foi simplesmente inventado pela Toei. eles contrataram alguns roteiristas, né, e tiveram a mesma equipe de produção dos animes Dragon Ball, etc., pra criar isso, né? Apesar de que o Toriyama foi responsável por algumas coisinhas. Ah, é um charakter designers, né, que ele fez, né? É. Principalmente. É, na verdade, vários, né? Ele fez do Giro, que é aquele robôzinho que engole a... Ah, o Giro, é. É. E ele engole o radar do dragão. E, por incrível que pareça, os principais personagens foi ele que desenhou. E isso inclui o Vegeta de cabelo cortado de bigode. É, maravilha. É, eita, a culpa do Toriyama. E o Toriyama fez o logo também e fez alguns plots. É isso, Dragon Ball GT, ele foi feito pra ser a continuação direta de Dragon Ball Z. E, originalmente, ele não era pra ter o Goku envolvido, era pra ser meio que uma espécie de buruto da vida em que, ok, vamos aposentar o Goku e agora a gente vai focar nos filhos, né? Mas, em algum momento, eles falaram, hum, isso aqui vai dar merda, vamos focar no Goku, né? Porque, em algum momento, o Toriyama quis focar no filho do Goku, não deu tão certo, né? O Gohan não foi um protagonista tão forte quanto o Goku, ele teve que voltar por questão de audiência e público enchendo o saco, né? Hum, imaginavam que fosse isso, né? De fato, eles falaram, ok, vamos fazer o Dragon Ball GT. O Toriyama supervisionou, mas aí eles começaram lá. O que você lembra, ou seja, vamos ver desse início, assim, do plot de Dragon Ball GT? Não, assim, não é difícil de lembrar, vamos lá. A questão do Dragon Ball GT, ele começa imediatamente logo ao final do Dragon Ball Z, né? Hum, hum. O Dragon Ball Z, no último episódio, ele teve um time skip, tinha uns 10 anos, mais ou menos. São 10 anos, é. É, porque quando o Buu morreu, o Goku pediu pro Ema Dayo, né, pra que o Buu revivesse. Hum, hum. Quando ele revivesse, ele gostaria de encontrá-lo e treinar-lo, lutar com ele, né? E ele voltou, no time skip, 10 anos, no último episódio, o Ubi. E o Ubi tá ali, um garotinho de 10 anos, né? E o Goku disse que vai treiná-lo. E saiu numa jornada com ele. E abandonou os filhos, a neta, a esposa. Pra variar, né? É, como sempre, pra treinar. Ficou pra comprar cigarro lá no Kamisama, e ficou lá por uns 5 anos. É, por aí. 5 anos, nossa. Então, é por aí mesmo, né? Então, pronto. Aí ele ficou treinando com o Ubi, aí no primeiro episódio do Dragon Ball GT, a gente vê ele lá, treinando na terra de Kamisama, lá no palácio do Kamisama, quase destruindo o local. E aí eu lembro que aparecia o Pilaf. Pilaf já velhinho, com os dois assistentes deles. E eles encontraram uma esfera do dragão. 7 esferas do dragão lá. Só que não era a nossa esfera do dragão que a gente conhecia. Eram esferas do dragão com estrelas negras. E aí, assim, no meio da... Apareceu o Goku, né? Porque ele viu que estavam aprontando. E aí o Pilaf entrou numa discussão com o Goku. E eu lembro que o Pilaf falou, você é o culpado de tudo isso. Agora você tá aí, esse corpo adulto. Se você fosse uma criança, eu te arrependava. E aí o Shenlong aparece, ele entendeu, né? Vou transformar o Goku em criança. Só que assim, aquelas esferas do dragão eram especiais. Não sei por que diabos são especiais. Exato. Não sei por que diabos o narrador falava assim que tinham misteriosas esferas do dragão. Só não conhecia. Gente, são esferas do dragão. O anime é Dragon Ball. A gente já conhecia esse negócio, esse conceito faz tempo, né? Eu achava estranho. Mas tudo bem, né? Aqui eu entendi que não eram as esferas normais da Terra. Eram outras. Não sei de onde veio. Do precursor do Piccolo. Algum antecessor do Piccolo. Não sei. Algum outro. Alguém criou aquelas esferas do dragão de estrelas negras? É, ele chama o Nameless Namikazeidinho lá, que é de onde originou o Kami-sama, né? Só que o Kami-sama ali se dividiu, né? Ele não era... O Kami-sama que a gente conhece é a parte boa, né? É. A regra que aconteceu foi o seguinte. Foi feita as esferas do dragão e parece que a Terra ia explodir dentro de um ano, né? Algum momento. Então precisava recuperar essas esferas do dragão. Só que essas esferas do dragão se espalharam pelo espaço. É, depois utilizadas, né? É. Isso. Então precisava de ir recuperar. E aí eles precisariam montar essa jornada, né? E aí tem o Goku, criança. Foi... Apareceu também o Trunks, adolescente, né? Ele tinha a nave lá, né? Da Corporação Cápsula. Ele controlava. E apareceu a Pan, né? A Pan, que é neta do Goku, que é a filha do Gohan, a Videl. Ela já também é adolescente. E ela decidiu embarcar nessa jornada. Acho que ela foi escondida. Algum momento. É. É exatamente isso. É. E pronto. É a jornada com os três. O resumo é exatamente esse, né? É curioso, porque essas esferas negras elas são a coisa mais manjada que eu já vi na história do anime. Sempre existiram essas esferas negras. Todo mundo sabia. O Dendê devia saber. Sei lá. O Sr. Popo devia saber que elas existem, né? Eles sabiam que elas existiam naquele palácio. Essas esferas negras são tão poderosas que eles invocam um Shenlong vermelho que tem um poder muito maior que o Shenlong normal. Poder o suficiente pra encolher o Goku ou fazer o que ele quiser. Se a gente tem essa merda, por que a gente nunca utilizou? Por que que, beleza, veio o Majin Buu, fez uns caralhos na Terra, por que a gente não usou as esferas negras? Não existe. A pessoa não sabia. Por que não tinha na cabeça do escritor esse conceito, essa maluquice aí? Ah, então. Tirou do nada. É muita conveniência, né? Porque o pote do Dragon Ball GT é, primeiro, precisamos dar um jeito do Goku virar criança de novo, né? Exatamente. Não tem mais como evoluir o Goku depois do Dragon Ball Z. Ele, como Super Saiyan 3, é uma das coisas mais referências fortes que a gente tem. Cabelo grande, sem brancelha, etc. Sinistro. A gente não tem como evoluir ele mais do que isso. Ele já é ultra poderoso. Então, a solução é voltar o Goku a ser criança, porque eles têm um pote de desenvolvimento, né? E aí, tá, vamos dar um jeito de fazer o Goku virar criança, bota essas esferas agora que surgiram, foda o seu roteiro. E é isso, o Goku virou criança. Não, assim, eu quis votar ele criança, né? Até porque, por apelo, né? Talvez por marketing. Pra fazer, ele perder o poder, pra ele fazer o nível normal de força dos outros, né? Pra não ficar tão poderoso assim. Eu sei que eles viajam pro espaço, e ainda o radar do dragão deles é absorvido por uma, sei lá, alguma ser alienígena, sei lá. É pelo Gil, o Gil, o robôzinho. É verdade, o Gil já existia, e aí ele pegou, absorveu o radar do dragão, e agora tem que acompanhar eles nessa viagem, né? Já que é o único radar do dragão. Nossa, que robô chato, né? É mala. Nossa, que personagem chato, eu não suporto o Gil, mano. É bom, ele só aparece no primeiro arco também, né? E no dos dragões também, é verdade. É, é curioso, né? Porque esse arco deles explorando os planetas, né? Foi feito pelo pretexto, olha, queremos voltar ao Dragon Ball clássico, né? Eles buscando as esferas do dragão, e vamos em aventuras descompromissadas aqui, planeta em planeta e tal. E eu acho que tem coisas boas nisso, sabe? Por mais que foi aí que começou a derrocada da audiência, né? O pessoal odiou esses 16 primeiros episódios, né? Deles vivendo aventuras mundanas, assim, em diferentes planetas, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque é gostoso, o primeiro é bem humorado, você vê aventuras tranquilas, né? E deles se encarga dramática, com um certo tom de comédia, né? Apesar de ter coisas chatas, eu acho que a Pan é muito chata, etc., né? O Guirio é muito chato. E nenhum dos três personagens é carismático. Eu acho que tem aventurazinhas interessantes, assim, sabe? Tem uma aventurazinha que eles vão pra um planeta, tem um hotel que paga por tudo que eles usam, né? Depois eles descobrem que na vila, lá nesse planeta, todo mundo é pobre, e tem um ser lá que domina eles, né? Olha que curioso, a gente não viu isso em outro anime recente aí, né? Que tá passando, né? E aí o Goku vai enfrentar esse ser pra meio que, sabe, derrubar essa aligarquia de poder aí. Nessa saga de viagem, né? Até aqui, assim, tem essa grande viagem pelo espaço, né? Por isso que chama GT, né? Great Tour, né? Sim. Grande viagem. E não lembro de quase nada. Você apagou da memória, né? Não, o que eu lembro? Eu lembro que tinha uns irmãos que dançavam e aí ele fazia uma espécie de hipnose, e era complicado. Eu lembro de um outro ali que o Goku, o Trunks, a Pan, eles bolaram um plano genial, né? Pra poder pegar o cara lá, né? Assim, não, você caiu na nossa armadilha. Assim, Goku não é inteligente nesse nível, né, gente? Pera aí. Eu achava estranho, mas tudo bem, né? E tinha o vilão ali do Dr. Mill, que era o cientista maluco, e tinha um general, assim, qualquer coisa, o general ali dele. Hildo, acho que é o nome do cara lá. Cara, é assim, general qualquer coisa, não é impactante, mas ele dava trabalho. Pra mim, não é um arco da primeira saga que realmente me chamava a atenção, porque eu tava acostumado com o Dragon Ball Z, né? É, tem que lembrar o seguinte, Dragon Ball Z é um dos pilares da Jump na época. Quando acabou o Dragon Ball Z, junto com o Slendank, que foi praticamente na mesma época, caiu as vendas da Jump. Eu precisava achar algum pra trazer de volta. E a Jump tentou várias coisas. E aí trouxe, conseguiu achar com a P.C. Naruto, Blitz, né? No fim das contas. E aí a Toei já sabia, olha só, Dragon Ball vai acabar e a gente vai perder a nossa audiência. Braba pra caramba, que é muita coisa. E precisa preparar algo e o que preparou não é do mesmo nível. Foi algo original, até porque eu imagino que ele acabou mais cedo com 64 episódios, porque é questão de audiência mesmo, né? Eu acho que a Toei queria estender esse negócio. Eles não tinham um roteiro pronto pra Dragon Ball GT, né? O fato é que Baby foi criado enquanto tava transmitindo, sabe, esses arcos das esferas negras. Então, ele só foi criado por devidas baixas audiências que estavam dando essa exploração pro planeta, sabe? É, precisava criar um vilão, né? No meio da história toda. Criaram ali, então, o Baby, né? Que é o vilão e depois aí ele volta, ele vem pra Terra, virou Baby Vegeta e tudo mais. Mas esses primeiros episódios de viagem realmente eles não impactam, né? É uma jornada, é uma jornada, assim, de aventura, né? Acabou. Mas não tem foco. É uma aventura, então, é. Acho que tem esse primeiro problema, né? Eles colocam um fator de urgência devido que a Terra vai explodir em um ano, né? Grande timer que tem lá na esfera do Dragão Negra que é, sabe, aquele estometo timer que você coloca em cima do fogão e fica girando em um ano, né? Essas aventuras, elas foram feitas para serem referenciadas a uma homenagem ao Dragon Ball clássico. Eu acho que o problema é que Dragon Ball clássico evoluiu conforme o tempo. Ele se tornou de um mangá que era de aventuras e comédia e foi se estabelecendo como uma obra, né? De lutas e, sabe, muitas coisas intensas acontecendo, né? Você vê essa transição muito clara no primeiro Dragon Ball, né? Principalmente nos mangás, né? Depois, quando ele, de fato, mudou pela Dragon Ball Z quando chegou o arco dos Saiyajins, aí é só porradaria e a evolução de poder em grande escala. Começando na Terra e vai escalando para outros planetas, etc, né? E eu acho que depois que isso começou é muito difícil você tentar voltar a regredir, que foi o que eles tentaram fazer em GT. Porque o que se espera de Dragon Ball são lutas e ameaças, sabe, intergalácticas e explosão de poder e personagens evoluindo, crescendo, sabe? E isso não acontece nesses arcos, nesses primeiros episódios de GT. Não há evolução de personagem. Isso é um pouco problemático. Soma isso com o fato de que nenhum dos personagens é carismáticos. O Goku pequeno voltou a ser pequeno, mas, sabe, ele não tem o mesmo apelo do Goku original. E o Trunks também não é carismático. Ele só é um personagem meio chato, assim, tal qual o Trunks do futuro, sabe, é meio... não tem a... ainda não tem nem a carga dramática do Trunks do futuro. E a Pan, ela foi inventada para ser meio que uma donzel indefesa. Ela não evolui poder, ela não se transforma em Super Saiyajin porque, literalmente, os roteiristas querem que ela seja salva pelo Goku, ela se metem em crenca e seja salva pelo Goku. E é isso que acontece o tempo todo. Então, acho que tem esses dois pontos. Um, a obra foge do que foi criado em Z, que é a luta pra caramba, etc. Exposição de poder, evolução de personagem. E dois, os personagens são, sabe, não pega. É, você olha, por exemplo, o Trunks. O Trunks, a gente viu ele no futuro. Pouco, a gente gostava dele na versão do futuro. É porque, cara, é um cara que cresceu no sofrimento, né? No terror, sabe? Então, ele teve que ficar forte. Ele, pequenininho, também, ele já era invocado, sabe? Mandão, autoconfiante. Esse Trunks do GT é um banana. É. Sei lá, eu não gosto dele. É muito estranho. A Pan, ela tá aí, inserida pra ter uma relação familiar, pelo menos, né? Do Goku com ela, né? A relação de avô e neta. Não é muito forte nesse começo, né? Até porque ele, primeira vez que a Pan encontra, eu falava assim, ah, você, meu amor? Goku, caramba. Assim, eu esperava algo mais de emoção, né? Mas, ok. Quem reconheceu foi o Mestre Kami, ah, é você, Goku? É mesmo? Aí a Pan, você não acredita que ele, né? Mas, assim, ao longo da história, a gente vê essa relação sendo construída um pouquinho melhor, mas nem tanto, né? Mas esse começo é chato, pra caramba, eu confesso. Não é marcante, tanto que eu nem lembro muito das coisas, né? São histórias pontuais. É. É fato que, assim, a Pan, ela deveria ser a protagonista desse anime. Tal qual como eles imaginaram. Ok, vamos dar mais foco nos personagens que são filhos, os herdeiros de Goku, né? Pra que a gente tenha passagem de bastão, enfim. O Gohan, isso não aconteceu. E aí, beleza, passa pra Pan. Só que a Pan, sabe, não é a protagonista que deveria ser. Soma isso com o fato de que todos os outros personagens de Dragon Ball ficam meio esquecidos, porque o Goten vira um alívio cômico com a namoradinha dele, lá, que eles criam. O Pico tá esquecido, né? É um rolê. O Gohan tá super chato, ele é um cientista lá, né? Etc. Aham. Cagamos, né? Vegeta virou pai de adolescente, né? É. Agora? Tem que lidar com a filha adolescente agora, né? É. O Kuririn tá um velhaco. Nossa, tava muito velho, cara. Você olha com o Super, não faz sentido. Nenhum, nenhum, nenhum. Tá aquele bigodão ali, já grisalho, né? E aí pega o Tenshinha em caos que nem se faz, nem existe. Eles esqueceram que eles existem. Sumidos. Ah, então. Mano, então, eles cagaram pra todos os personagens, né? É, assim, o foco é naquele do Goku viajando pro espaço por enquanto, né? O que que agrega nesse comecinho? É só esse conceito do Goku ficar pequeno, dar desculpa de que precisa juntar num período de um ano, juntar todas as esferas, senão a Terra explode, ok, né? É, inserir o Gil e pronto, né? No fim das contas. E aí teve que inserir um vilão, né? No fim desse arco aí, dessa saga, que é o Baby, né? O Baby que ele é um alienígena, é um parasita, na verdade, meio robótico. É, aquele parasita outras pessoas, ele vem dos... da raça dos Tsufurudins. Tsufurudins que eram os seres originais do planeta Vegeta, que os Saiyajins chegaram, destruíram tudo, mataram todo mundo, tomaram a tecnologia deles. e os Tsufurudins estão... odeiam os Saiyajins, né? Eles eram do planeta Vegeta? Eu acho que eram, cara. Jura? Quer dizer, posso estar errado, mas eu acho que eram, sim. É, eu lembro que eles... eles eram de um planeta, os Saiyajins foram lá, dominaram o planeta, e acabaram. Aí os Tsufurudins ficaram, sabe, sangue nos olhos com os Saiyajins. Então, eu acho que eles eram... os Saiyajins invadiram o planeta do Tsufurudin, e tomaram ele. A tecnologia é dos Tsufurudins. E aí tem esse Baby, esse Baby, como eu disse, ele é um parasita, ele então invade o corpo de outras pessoas e toma a consciência e o poder deles. E ele chegou na Terra, e aí ele tava procurando, né, pessoas fortes. E tava caçando o Vegeta, principalmente, já que ele não sai de... É, ele vai em uma crescente, né? Ele encontra o Goten primeiro, né? Ele domina o Goten primeiro, né? Depois ele encontra o Gohan, né? O Goten encontra o Gohan. Gohan tenta lutar, mas também é dominado. O Pico até tenta ajudar o Gohan. O pobre, mano, o Pico só se ferra em Dragon Ball GT. Impressionante, porque o Pico... O Gohan, que é a pessoa que tem mais afinidade com o Pico, vai lá e dá um pau no Pico. E aí depois ele vai atrás do Vegeta, né? Isso. E aí o Baby, ele toma o controle do Vegeta, e aí ele vira o Baby Vegeta, esse vilão. Nada manjado, coisa que a gente já viu em outros lugares, né? Também, né? Também. E aí o Baby consegue... tomar o corpo... Tomar controle da Terra, né? Várias pessoas. Só não consegue tomar controle do Majin Buu, dos Pins de Satã. É, o Majin Buu, ele engole o Ser Satã, né? Ele fica dentro do corpo dele, né? E isso aí fica livre, né? Enfim. Cara, assim, ele tem umas coisas que eu não gostava, e ainda não gosto, na verdade. Um dos conceitos que foi aparecendo mesmo, isso daí, e talvez até pra lutar, pra ganhar, é usar a energia junta dos Saiyajins pra fortalecer um Saiyajin. Cara, pior que o Toriyama aproveitou isso nos filmes, né? Depois, cara. Pô, e na saga do Super ele aproveita e continua usando. Eu não gosto de ser conceito. Saiyajins compartilhando a energia pra fortalecer a energia do outro ali. Fizeram isso com o Goku, acho que fizeram isso com o Baby Vegeta também. É estranho. Estranho. Bom, de fim, todo mundo voltou ali, né, pra Terra e viram o planeta como tava. O Baby Vegeta, sabe, controlando tudo, o pessoal lutando contra os amigos. O maior conceito, pelo menos mais criativo, é a ideia de como se chega no Super Saiyajin 4. Porque ele tem que ser difícil pra ser atingido. Você lembra dele? Eu lembro como é que o Goku se transforma, porque primeiro ele se transforma em Osaru, né? É isso. Ele precisa recuperar o rabo pra isso, né? Isso, ele precisa recuperar o rabo. O rabo que ele tinha sido cortado quando ele era pequenininho, né? Na verdade, ele cresceu em algum momento, mas depois cortaram de novo esse rabo aí. A questão é que quando ele fica adulto, o rabo não cresce mais. Quem cortou foi o Kamisamata, ele deu um jeito lá. É, acho que sim. Não lembro em que momento, mas sim. Não mostra, não mostra, mas o Goku só fala que, olha, tiraram o meu rabo, foi isso. É, a questão é assim, quando você é criança, o rabo volta a crescer. E como o Goku tava como criança, o rabo poderia voltar a crescer. E aí botaram uma pinça ali e puxar o rabo dele de volta, cara, é. Você, então, com o rabo, você consegue se transformar num macaco gigante, o Ozaru. O curioso é que, como o Goku já tinha atingido um nível Super Saiyajin também, esse Ozaru ficou dourado, porque ele é muito forte. Aí é uma regra que eles colocaram, e eu acho interessante. Quando você é um Ozaru gigante dourado, quando você tem o controle dele, a consciência dele, você vira o Super Saiyajin 4. E o design do Saiyajin 4 é bem legal. Ele é baseado naqueles atores de Kabuki, que é aqueles teatros japoneses, um dos teatros clássicos japoneses. Não só isso, a pelagem do corpo dele também fica diferente, ele usa calças ali, o cabelão preto. A calça vem junto, de presente. todo o charakter design do Saiyajin 4 é muito legal. É legal porque eu estava lendo sobre isso, e parece que o artista que desenhou o concept dele veio no sentido de ok, queremos criar um ser, uma transformação que é bem selvagem. Então, o cabelo já é selvagem do Goku. E aí ele fala, como é que a gente demonstra mais força? tira a roupa, tira a camisa dele, ele fica sem camisa. E aí, coloca a pelagem. Mas é a única diferença, a principal diferença, ok, que não é uma evolução direta, assim, do Saiyajin 3 ou 4, que ele perde a cor loira, eles deixam o cabelo preto porque dá contraste com o vermelho, e foda-se. Não, sim, para mostrar que é uma transformação que é difícil e ela tem que ser bem diferentona. A gente já estava acostumado com o Saiyajin 1, o 2, que não existe quase nenhuma diferença. É, o cabelo fica mais arrepiado. Só isso? O 3, ok, cresceram o cabelo, né? E tiraram a sobrancelha. E tiraram a sobrancelha, que a gente vai fazer diferente. Criou o Super Saiyajin 4. E assim, o nível de poder dele é mais forte, o Goku agora está com o corpo adulto, voltou ainda para a Zerra, né? Também, aí tá legal. E por qualquer motivo ele volta a ser adulto, né? Não explica isso, ele simplesmente volta. Depois volta a ser criança de novo. Nossa, mano, que furo de roteiro maravilhoso, né? Foda-se. É a regra, né? Enfim, Baby Vegeta foi destruído com o Kamehameha do Super Saiyajin 4. Não só isso, o Baby Vegeta tinha virado o Osaru também com uma máquina da Bulma de raios verdes. É, lembra quando o Vegeta tocou o Goku, aí ele criou uma lua artificial de energia, porque ele falou do conceito das energias... Nossa, isso eu não me lembro, a raios boots. É, ele criou uma lua artificial, ele criou uma bola de energia, ele falou, olha, tem essa mesma quantidade de energia e tudo mais, porque esse é o conceito para se transformar no macaco gigante. E depois nunca mais esqueceu disso, né? Também. É, na verdade inventaram esse termo, ninguém nem lembrava disso, e aí voltou, né, esse termo aí, pronto. Só para esse arco, né? Eu não gosto muito desse arco, porque me irrita o conceito de, ok, temos pessoas dominadas, sabe? E aí, todo mundo é vilão, né? E só o protagonista tem que salvar, etc, e dar uma certa agonia, né? Porque eu acho que eles, de novo, mal aproveitam os outros personagens. Por mais que Dragon Ball Z, né, etc, mal aproveite muitos personagens, né? Eu acho que, necessariamente, em Dragon Ball GT, eles não utilizam nenhum outro personagem que foi criado na franquia. Não sei, me incomoda muito, só tem o Goku e a Pan ali, o Goku tem que ser o salvador, tal. Ai, cara, e tem tantas consequências, né? Beleza, o Baby Vegeta foi lá, usou as esferas do Dragão Negras para recriar o planeta dele, e aí, o fato, esse era o objetivo dele, né, que é seu governador, por conta, né, das esferas negras, a Terra vai explodir de novo, sabe? E aí, fudeu, porque acelerou o processo, né, qualquer merda de Deus Ex Machina aí, que, olha, agora só tem horas de vida da Terra. Aí, o que que eles fazem? Eles falam, ô, Shenlong, vem cá da Terra, transporta todo mundo para cá, para o planeta, para o planeta Baby aqui, e a gente vai ficar lá, enquanto a Terra explode, depois a gente recupera a Terra de novo. Que conceito. Vamos deixar a Terra explodir, vamos deixar a KK acontecer, e a gente reverte depois, né? Porque, mano, é só coisa manjada, é só, por que que eles sobram para o espaço, então? Por que que não era mais fácil? Ah, beleza, as esferas do Dragão Negra foram embora. Ô, Shenlong, cola aqui, traz elas de volta. Não era mais fácil fazer isso? Não, 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 a gente tem que viajar, explorar o universo, encontrar um ser tão maligno, que ele vem aqui e destrói a porra toda. Sei lá, eu só fico meio incomodado com esses furos, né? No final, no final é isso, e aí o Piccolo morre mesmo. É, ele decide morrer, assim, essas esferas do Dragão estão dando muitos problemas, então eu vou morrer aqui, pronto, essas esferas não voltam. Por que sim, né? Que, nossa senhora, Exatamente, né? Que conceito incrível, sabe? Me dói, me dói muito ver o Piccolo morrer, porque, é, ele foi atacado pelo Gohan, o Gohan esquece dele, depois quando o Gohan relembra dele, ele, desculpa o seu Piccolo e tal, o Piccolo fica pra morrer ainda, mano, sabe? Ele vai embora com a dor no coração, que isso, cara? O Piccolo não merecia isso, sabe? Ah, mas assim, pelo menos, o jeito que ele morreu, eu até achei interessante. Goku, ele tava com criança, ele tava com a crencinha, não conseguia fazer o teletransporte, achou umas pessoas na terra ainda, que precisava transportar, e o Piccolo também tava lá, aí o Piccolo deu energia pro Goku, pra que ele tivesse energia pra poder fazer o teletransporte, e ele soltou a mão do Goku, quando ele fez o teletransporte. Assim, então, vai lá, porque eu vou morrer agora. Tá bom? Ok, faz o que? É que é triste, né? É, esse arco, assim, ele ocupou muito tempo, né? Na verdade, esses dois começos, eu não sei se coloca ele numa saga só, duas sagas. É, é uma, são 23 episódios só do Baby. Então, assim, é uma raiva, né? Sabe? Porque eu não gosto desse arco. É, eu também não. Essa saga, ok, acabou. Não, eu gosto mais, mas ainda é a próxima, sabe? Eu também, eu acho uma saga merda do caramba. É horrível pra caramba essa saga, a saga do Super Android 17. Mano, olha a sinopse desse arco, por qualquer motivo que seja, o doutor que criou o Baby vai pro inferno e encontra o doutor Gero, que criou o Android 17, 18, 16, né? Por qualquer motivo que seja, eles conseguem criar no inferno um jeito de abrir um portal pra voltar todos os vilões do inferno pra terra, e eles ainda reconstroem o Android 17, que é um 17 exclusivo deles, que vai lutar. E porra, como é que eles fizeram isso no inferno? Vamos lá, o conceito é o seguinte, ó, vamos construir um Android também, 17, porque a gente odeia o Goku, o Goku veio com a gente, então a gente vai criar alguma coisa pra matar ele, só que assim, esse Android 17 do inferno, vai entrar em ressonância com o Android 17, que tá vivo lá na terra, e eles vão conseguir abrir um portal, e abrir esse portal, vai trazer também todo mundo que tá no inferno, de volta pra terra, então o Napa volta, volta um monte de gente da Red Ribble, ali que tão no inferno, morreram, volta um vivo atacando a terra, aí eles fazem um plano assim, o Goku vem aqui pro inferno, porque o Freeze e o Cell estão com um plano aqui, e vão atacar, então ele, o Goku decide ir lá, decide ir lá pro inferno, e o que acontece, quando o Goku tá lá no, vai pro inferno, os dois doutores vão pra terra, junto com o Android 17, e fecham o portal, o Goku tá preso no inferno, e todo mundo tá ali na terra atacando, olha que legal, e aí o Goku, ele precisa voltar, mas ele precisa lidar com o Freeze e o Cell, o Freeze e o Cell lutando junto, ah, foi tão horrível aquela luta, sabe, eles inventaram um golpe especial dos dois juntos, e tem ido, golpe ridículo, e assim, é difícil, e o Goku tá preso, e ele não consegue voltar, né, porque ele tá preso no céu, e não tem esse portal, né, aí o Piccolo decide, que ele precisa ir pro inferno, pra ajudar o Goku, porque ele tá no céu. É, é, então, e mais uma vez, um final mais triste ainda, pro Piccolo, já não bastava ele ter morrido, aí ele tirou a vaga dele do Cell, pra ajudar o Goku pra ficar no inferno. Ele se sente confortável no inferno, né, fazer o quê? Que isso, mano, o cara é mó bonzinho. É, sei lá. Bom, então, ele foi pro inferno, e ele conseguiu, é, se comunicar com o Dendê, e abrir um portal. Olha só, foi isso aí que aconteceu, no fim das contas, e o Goku tá de volta ali. Sinal, o Wi-Fi pega maravilhosamente do inferno pra terra, né, da minha casa pra baixo, não pega. Todo mundo consegue se comunicar, saindo do além, assim, né. Inclusive, mano, Piccolo ficando no inferno, fecha as portas, e fala, ah, beleza, tô bem aqui, vai enfrentar aviões, e tudo isso, mano, só me deixa mais triste ainda. Não, tem um monte de ferro, o Piccolo no inferno, o Nappa mal fala, e já é derrotado pelo Vegeta, é, cara, que coisa, Freeze Cell com uma batalha ridícula, e o pior de todos, o Corilin morre pela quarta vez. Esse cara só se ferra. Nossa, mano, esse arco tem muita coisa zoada, e ele é baseado em ainda um outro, um ovo, se não me engano, que é o Renascimento da, não sei se é Ressuscitação, enfim, também tem outro plot, é que ele é baseado no Super 17, mas aí, beleza, o 17 do inferno se funde com o 17 da terra, e aí forma o Super 17, grande conceito que a gente já viu também no Arco do Céu. Normal, né, o que muda é o Xeraki de design do Super 17, e ele é mais forte. Ah, ele tem cabelo mais longo, assim. Exatamente. Eu nem lembro como ele é derrotado. Ah, o Android 18 ajuda o Goku, né, e aí o Goku usa a força de Kamehameha e o soco do dragão pra derrotar ele. Ah, é, o soco do dragão, ele atravessa o Super 17 igual, nossa, como é igual, ele atravessa o Super 17 igual ele atravessou o Piccolo da Maiô, e é isso, é tudo igual. Isso, basicamente, essa saga serviu pra assim, olha, voltou um monte de enjil do inferno, causou a destruição na terra, a gente vai ter que usar as esferas do dragão de novo, pra poder voltar à normalidade aqui tudo, né, e quando foi usado as esferas do dragão, aí apareceu o Xilong negro. Então, ele assim, ele só foi uma bucha pra apresentar o dragão negro, né, o Xilong negro. Então assim, a necessidade dele é mínima, né, a única coisa que me achava mais triste, de fato, foi a morte do Kuririn, né, que a 18 ficou triste. Mas como é que eles ressuscitam de novo, Kuririn? Ah, mas aí foi depois, depois que o, acabou tudo, né, o Xilong, de Saga dos Dragões. Até lá, o Kuririn tava morto, né, até acabar toda essa saga, tanto que ele nem aparece depois, né, durante a saga. Mas assim, é uma saga bem curtinha, mas ela é ruim, né, em questão de roteiro e tudo mais, não traz tanta emoção, traz uma nostalgia, porque apareceu alguns que já foram derrotados, mas só, né, construção de história, assim, é fraca. Não, só deixa, esse arco só me deixa mais triste por causa do pico, foi a única coisa que ele existe, e fora que eles descartaram o conceito, era pra eles terem usado o Gohan, em pelo menos dois episódios dele se virando lá pra enfrentar o Super 17, não usaram. Putz, que tristeza, esse arco é, pra mim, o pior, assim, que eles já fizeram em Dragon Ball GT, conseguindo ser pior que até, que acho que é do Deus dos Esferas Negras, sabe? Uhum, é. Bom, eles aceleraram muito, né, no fim das contas. Aham. Porque aí vem a última saga, que são a dos dragões, pelo que eu me lembro, olha só, essa daqui é o que eu mais lembro. Aham. Apesar que eu não lembro de todos os dragões, ou como eles foram derrotados. Também não. Eu lembro de alguns poucos, mas assim, quando fizeram o desejo pro Shenlong, em vez de aparecer o Shenlong, que a gente conhecia, apareceu um Shenlong na cara de vilão, que tava lá fumando, mal-humorado, e ele falou assim, olha, Goku e companhia, vocês usaram demais essas Esferas do Dragão num tempo muito curto. Não era pra acontecer isso, era pra demorar muito tempo pra poder ficar reunido nas Esferas do Dragão. E o Shenlong bota a culpa na Bulma, olha, a culpa é tua, você inventou esse radar do dragão, agora permitiu todos os humanos encontrarem as Esferas do Dragão num tempo muito rápido, vocês usaram demais, estão sobreusando, as Esferas do Dragão estão ficando corrompidas, e aí virou esse Shenlong negro. Agora, cada Esfera do Dragão vai virar um dragão, e vai causar destruição na Terra, se as pessoas impediram. E a Bulma fala assim, olha só, mas a culpa não é só minha não, a culpa é do Goku, que veio junto comigo. Se não fosse o Goku, não acontecia nada disso. Então ela jogou responsável no Goku, Goku, vai lá e resolve tudo. eu, é você. Então foi lá, foi lá ele na jornada, junto com a Pan, e junto com o Gil, para tentar localizar os dragões, e os outros ficando ali, fazendo porcaria nenhuma, né? Para variar, só assim. Nada. Gente, o planeta está sendo destruído, com um problema, todo mundo poderia aparecer, juntar, lutar, e deixaram só na mão do Goku, e da Pan ali. Eu gosto da ideia de inutilizar as Esferas do Dragão, porque elas são um problema em Dragon Ball, sabe? Desde que eles se tornaram tão poderosos que a aventura por busca das Esferas é irrelevante, é só ir lá e dar um jeito, eles conseguem arranjar as Esferas, e aí no fim elas só funcionam para ressuscitar pessoas, é melhor você dar um jeito de limitá-las, né? E eu acho que isso funciona bem com o plot de Dragon Ball GT. Não, assim, a finalidade eu acho melhor, né? Assim, tanto que eu prefiro mais, é o que eu mais gosto, né? Até porque é fácil também, né? Comparando com as outras sagas, né? Ela tem coisas boas. O que me deixa triste é só o Goku, a Pan, participando da jornada, né? A questão é que cada dragão agora representa um desejo feito por que o Goku e os amigos. E aí a gente vai tentando localizar as Esferas, tentar entender os pedidos. Assim, eu não lembro de todos os pedidos, todos os dragões, né? Mas tem vários. Eu lembro de um dragão fêmea que estava aparecendo, uma mulher que apareceu, controlava os ventos, e ela odiava o Goku. Fica uma puta com ele. Por que eu fiz nada pra você? Aí ela se lembra assim, o seu pedido foi inútil pra ela. Eu dei esse pedido. Por quê? Porque foi o primeiro pedido das Esferas do Dragão. Que o Long pediu uma calcinha. E ele odeia o pessoal lá por causa disso. Eu fui criado por causa disso, né? Cara, assim... Então ela estava brava pra caramba, enfim, né? Sim. Isso eu lembro dessa esfera. Tinha alguns poucos outros que eu mal lembro. O que eu mais lembro é o da quatro estrelas e de três estrelas. De quatro estrelas é pacífico, né? Ele é bem bonzinho, né? É, ele é o... Ele luta com fogo. E ele tem uma questão de rivalidade com o Goku. Assim, ele não é mal. Por quê? Porque é o de quatro estrelas. É a esfera do avô do Goku. Então ele lutou lá do Goku pra defender pra quando ele precisou lutar contra o de uma estrela, né? Que é o Lishinlon. Que é o vilão dessa saga. Mas ele lutou também contra o de três estrelas. Estava apanhando pra caramba. Mas tem alguns momentos que eu gostava dessa saga. Por exemplo, eu lembro de um momento que a Pan ela foi absorvida por um dos dragões e o Goku não podia lutar com força porque ia machucar a Pan. E o Goku no nível Saijin 4. E aí só quando ele chegou bem perto ele conseguiu puxar ela pra fora, né? E aí conseguiu derrotar o dragão. O Super Saijin 4 tinha algum limite também, não tinha? Ele tinha um limite de tempo, alguma coisa? Tinha um limite de tempo, né? Porque ele gasta muita energia. É. O que importa no fim dessa saga é quando se chega no vilão final, né? Que é o de uma estrela. O poder dele é o mais forte de todos e ele ainda tinha o poder de absorver todas as outras esferas. Ele fica mais forte ainda. Sim. Então ele fica meio que com a aparência de uma estrela mesmo mas com as sete esferas aparecendo, né? Menos a de quatro estrelas, não é? Não, ele também absorveu a de quatro estrelas. Mas o Goku engole a de quatro estrelas, não é? Depois. Depois? Caramba, como é que ele fez isso? Depois, assim, não. Teve uma onda da batalha que ele lutou contra ela. Ele absorveu todas. Só que aí eu acho que o Goku ele conseguiu tirar todas as esferas praticamente todas. em algum momento Ah, lembrei isso. Sabe por quê? Porque o Vegeta apareceu também usando aqueles raios que a Puma criou e assim e ele conseguiu virar um macaco gigante e dourado e como ele conseguia ter o controle já que ele é o príncipe dos Saiyajins ele virou um Super Saiyajin 4 também. E aí o Goku e o Super Saiyajin 4 os dois fizeram a fusão e virou o Godita nível 4. Ser mais forte que já foi feito em Dragon Ball, mano. É o mais forte e disparou o ataque mais forte no Shenlong que era um que era um Big Bang Kamehamehaug. É isso mesmo. Disparou uma vez liberou todas as esferas ia disparar a segunda vez desfez a fusão. Cara, a energia é tão poderosa que ela dura pouco dura minutos nessa fusão. Sim. Eu confesso que eu fiquei empolgado com essa fusão quando eu vi. Sim, sim. E acho que é a primeira vez que a gente vê o Godita mesmo, né? De forma oficial. Porque antes a gente só tinha visto o Vegito, né? Não, a gente viu o Godita no filme que é o filme 12. Então o conceito do Godita ele já existia no filme. Assim como o conceito do Punho do Dragão também. A gente viu no filme o último filme o filme 13. A gente viu no Dragon Ball clássico, né? Mas é. É, mas ele não chamou de Punho do Dragão, né? É. O Punho do Dragão ele veio no último filme com o Goku nível 13 usando o ataque utilizaram conceitos de filmes, né? Que é a presença nos filmes. O Godita o Punho do Dragão foi interessante. Pra quem não viu nenhum dos filmes ficou perdido boiado, né? Aham. Entendido. Tinha uma coisa interessante. Então nesse momento da saga, né? Que eles utilizaram de tudo pra derrotar o Li Shenlong ainda não conseguiu. E eu me lembro depois bem depois que todo acabou o Super Saiyajin o Vegeta perdeu o poder do Super Saiyajin 4 Goku também perdeu o poder do Super Saiyajin 4 e derrotou o Li Shenlong com o Maguinkidama. Pra variar, né? É, mas o Maguinkidama é reunido com energias de todo o universo, né? Aham. Já que eles fizeram uma grande viagem, né? Então vai aproveitar de tudo. É isso aí. Eu acho legal, né? Já que eles viajaram por vários planetas e conheceram várias pessoas eles têm tem como mostrar como um te remete, sabe? A viagem do passado. Eu acho que até uma saída ok, mas nossa, é manjado energia de todo o universo, hein? Não, assim a gente gosta de Dragon Ball mas tem muita mamata cara, em Dragon Ball ó, tem a a semente dos deuses que recupera todo as esferas do dragão que ó, se alguém morrer a gente usa ela ressuscita tem a Ginkidama que usa a energia de todo mundo que ela derrota todo mundo agora tem o que tá acontecendo agora no Dragon Ball Super é o nível de Super Saiyajin aumentando mais e mais ainda mais o Goku Goku virando Super Saiyajin God depois o Blue depois agora com o Instinto Superior o Vegeta também um Instinto Superior quase um Instinto Ego né e aí agora tem o Gohan também com outro nível superior ali cabelo cinza prata até o Pico também ganhou a transformação é, virou o Orendi virou o Orendi Pico um peitoral sinistro mano ninguém imaginou o cara nunca faltou um dia de peito na academia cara então o Dragon Ball ele não tem limite né isso é uma coisa meio triste o GT ainda tentou impor um limite né tentou ok fracassou em algumas coisas na história mas impôs um limite olha vamos chegar até no 4 até porque a história acabou antes assim isso me faz lembrar daquelas teorias de antigamente nos primórdios da internet quando a gente esperava um próximo Dragon Ball criaram o tal do Dragon Ball AF fizeram o Goku nível 5 sabe aquela coisa só pra tentar criar uma história e eu acho legal como isso acontece porque a gente só tem fanarts do Goku Super Saiyan 5 né mas ele é tão sinistro que ele tem ele é meio que o cabelo é parecido com o do 3 só que é prata sabe então é meio que o Toriyama pensou eu não tenho como fazer algo melhor que Super Saiyan 3 eu não tenho como demonstrar mais força que Super Saiyan 3 como que adiciona mais força sabe coloca mais cabelo sabe deixa mais forte não tem como vai virar o Toguro sabe um dos amigos com cabelão e aquela história do Dragon Ball AF foi crescendo sabe criaram uma saga de como seria a história do Dragon Ball AF botaram data de que ele vai estrear desse jeito e tal botaram o que aconteceu com cada um uma das sagas era o Goku enfrentando ele mesmo sabe ele se dividiu porque ele ficou tão poderoso é ele foi treinar no universo e ficou poderosíssimo né ele teve que se dividir aí tem o Dark Goku e o Goku normal não e outra saga a mais maluca de todas que o Kuririn na verdade era um Super Saiyan e ele tinha aqueles seis símbolos na testa que na verdade eram chips que controlavam limitavam a força dele cara assim e deixavam ele careca alguma coisa assim maluca nossa essa foi a coisa mais bizarra que eu vi nessa história toda sabe o pior é que isso descaracteriza o final inteiro de Dragon Ball GT porque a gente não falou sobre isso querendo ou não o Dragon Ball GT transforma em uma entidade né sim é porque ele absorveu aquela esfera de quatro estrelas aí sim que apareceu ele engolido ele engoliu e apareceu na testa dele praticamente e aí derrotou o Shenlong com o Genkidão aí voltou o Shenlong normal né aí ele falou assim ok vamos restaurar tudo normal esse vai ser o último pedido que depois a gente vai acabar com essas esferas do Dragon Ball vão desaparecer e Goku você vai junto comigo né essa questão é isso isso fica meio confuso porque eu entendo que é mais filosófico o final foi porque o Shenlong tinha poder suficiente pra completar o desejo e precisava do Goku não 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 é assim vamos acabar com tudo isso porque as esferas do Dragon trazem muitos problemas pra humanidade então vamos sumir com elas e o Goku que quer partir numa aventura essa vai ser a última essa vai ser a aventura que você vai querer agora né então é um final meio filosófico no final né não é meio que objetivo no sentido de Goku foi numa aventura ele é triste na verdade né porque Goku ele faz parte de uma lenda uma história né ele tá sempre numa jornada e assim o Goku ele ascendeu num nível né já que ele conseguiu absorver uma das esferas do dragão faz parte dele assim esse final confesso que me deixa muito triste sabe porque ele é bem triste não é aquela questão de memória afetiva sabe porque eu gosto desse final é a primeira vez que eu vi eu chorei vendo esse final eu vi ele também assim muitas memórias porque eu tinha visto ele bem antes do passar no cartão eu vi ele em japonês sabe naqueles primórdios da gente baixar anime não era nem torrent não era nem questão de ser só um realmente rmvp era aqueles mirk da ouvida alguma coisa parecida emule nossa era nem emule na verdade cara com risco de pegar vírus e tudo mais no computador sabe e demorava umas horas pra baixar tudo uma hora não um dia inteiro sabe então eu acho que eu vi os dois últimos episódios assim peguei ali então traz emoções sabe ele viu o cláudio original com legenda depois a gente vê de novo dublado aquele final que é muito bom eu já achava legal que quando o Goku ele montou no dragão ele foi visitando os amigos que ele foi deixando então assim ele encontrou o Kuririn ele foi ressuscitado ele tava tomando chá na ilha do Mestre Kami na ilha com a tartaruga e eles ficaram relembrando da infância deles fez um pequeno treinamento aí o Kuririn olha pro lado o Goku sumiu depois o Goku vai lá pro inferno ele encontra o Piccolo lá controlando tudo e ele só finalmente fala pro Piccolo eu só quero que você me dê a mão Piccolo deu a mão depois olhou pro lado o Goku sumiu depois eu acho que ele visitou outro canto não lembro quem mais ele deve ter visitado ele visitou o Kuririn ele batalha com o Kuririn Kuririn ganha dele isso aí aí ele foi acho que ele foi enquanto ele passeava o pessoal ficava vendo pelo alto enfim é aparece uma imagem dele sei lá qualquer merda é e a Pan se despediu dele nunca mais vou vê-lo já era já foi eu lembro que aí o dragão acende mesmo e o Goku ele é pouco fofinho vou tirar um cochilo aqui nas costas do Shenlong e aí desaparece as esferas entram no corpo do Goku e desaparece e aí o último momento foi mais um timescape que mostra a Pan já idosa com o neto dele o Goku Jr e um descendente do Vegeta também batalhando impressionante que é a calvície hereditária desde o começo a criança já tem as entradas desde 10 anos de idade o que é triste e aí a Pan olha pro lado e encontra uma imagem do Goku e ela foi lá e o Goku sumiu é ele vai embora andando no meio do torneio de artes marciais isso que pega né porque Dragon Ball a essência dele tá nos torneios né o Goku visitando um torneio é foda esse último episódio ele é ele mexe no coração assim ele é bem bonito mas ele também é bem emocionante né ele é bem melancólico por incrível que pareça apesar do progresso de Dragon Ball GT eu acho ele um bom final esse último episódio não o final é bom cara ele é muito bom na verdade porque ele te dá aquela emoção assim ó o Goku ele é mais do que uma pessoa ele fez uma jornada encontrou amigos pessoas incríveis todo mundo lembra dele com carinho foi embora virou quase uma lenda né só poucos vão se lembrar dele vão saber o que que é a importância dele etc eu acho que tinha até uma estátua dele tinha uma estátua tinha uma estátua eu tava tentando lembrar disso mas é isso mesmo tinha uma estátua dele e o Mr. Satã sabe mas ele virou uma lenda no fim das contas né sim mas assim esse final é na verdade só mais pra tocar no coração mesmo assim você que teve que aturar toda aquela saga do GT sabe pelo menos ganha um prêmio sabe é é curioso porque eles entenderam conforme eles foram tropeçando e errando assim qual que era a essência de Dragon Ball e no final eu acho que esse último arco é ok ele não é o melhor arco que já foi feito de Dragon Ball etc mas esse Shadow Dragons é interessante sabe como eles lutam tem essa dinâmica de ok estamos ferrados a gente está sem saída não tem o que fazer sabe Goku e Vegeta juntos tentando trabalhar junto na solução vai Genkidama é uma é um recap da saga Bu é mas ok eu acho interessante e o final é muito bonito se eles tivessem trabalhado melhor no GT daria pra ter um encerramento mais legal de Dragon Ball agora eu tava com medo de quando eu vi o primeiro filme dessas novas sagas do Dragon Ball Z no cinema que é o Battle of Gods isso de que algumas coisas remeteram ao Dragon Ball GT primeiro aquela união de forças vamos dar forças para o Goku segundo o Pilaf aparecendo teve a Pan apesar da Pan aparecer no final do Z aí eu falo será que isso é um prelúdio do Dragon Ball GT será que Dragon Ball GT é canônico e aí eles oficializaram que Dragon Ball GT não é canônico é uma side story lá muito louca e vamos continuar a partir daqui como se Dragon Ball GT não existisse não que seja muito bom também o Super né convenhamos é eu gosto mais do Torneio do Poder só isso eu acho que o que falta no Super é um pouco de desse sentimento de estamos ferrados de que porque Dragon Ball Z é isso o tempo todo eles estão ferrados o tempo inteiro e eu acho que não tem isso no Super simplesmente eles enfrentam batalhas aleatórias assim sabe que eles compram é complicado quando você tem um deus da destruição que se ele aparecer ali acaba tudo né é isso então assim pô você pode derrotar tudo o que quiser mas se o deus da destruição vier e decidir falar assim não não é assim não acabou a história acabou acabou a porradaria e ele tá do lado do pessoal da terra no fim das contas é ainda bem né por conveniência por conveniência pra ganhar doce né no fim das contas então assim se Dragon Ball GT ele foi uma grande viagem em algum momento e hoje ele é esquecível esquecível não desculpa ele é limado da linha do tempo quem viu viu mas hoje ele não não necessita a existência dele é mas eu só queria ressaltar que Dragon Ball GT não é ruim como um todo ele tem coisas boas sabe eu acho que a proposta é interessante eu acho que ela foi muito mal executada muito mal executada e eu acho que eles conseguiram ter alguns acertos especialmente o arco final e o encerramento sabe e as músicas né porque não posso esquecer que as trilhas sonoras do Dragon Ball GT são muito boas Dragon Ball GT pra mim aquela clássica item assim de lembrança gosto das músicas de abertura e de encerramento mas nunca do anime é literalmente isso a gente vai a gente escuta as músicas em português a gente tem uma memória muito afetiva a gente se recupera e tal mas putz não é o suficiente porque putz que a época saudosista etc era gostoso assistir mas hoje um pouco mais crítico a gente já não consegue sabe lidar com Dragon Ball GT da forma que a gente lidava antes do passado vamos falar música japonesa é boa mas a música em português é muito boa também é coração de criança é muito legal e o estarei com você também é fantástico preciso falar que as músicas dubladas do Super também são boas também são legais as do Super a gente falou bastante relembrou muitas coisas que Dragon Ball GT tinha muita coisa que eu não lembrava obrigado Sage eu pensei que eu lembrava de tudo e Sage lembrou muito melhor de algumas coisas estou chocado que é triste pra mim sabe pensei que tinha esquecido um monte de coisinha relembrou aqui pra muita gente vai ser um trauma mas a gente queria ouvir de vocês ouvintes o que vocês também lembram de Dragon Ball GT se vocês tem alguma memória afetiva ligada ao anime se vocês gostam não gostam se vocês gostaram na época que vocês se assistiram conte tudo pra gente em nossos canais de comunicação nas redes sociais comente mas principalmente entre no nosso servidor do Discord e discuta conosco a gente está sempre por lá entre lá e fala o que você achou desse episódio fala tudo o que você acha do Dragon Ball GT também não deixe de compartilhar esse episódio porque é muito importante pra gente curtir, avaliar se estiver no YouTube no Spotify das estrelinhas e não deixe de se inscrever também nos nossos canais e seguir em todas as redes certo seja? certo então é isso gente valeu, até a próxima falou